Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender a calcular MMC, mínimo múltiplo com 1. Vamos lá? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito. E não esquece de deixar o seu joinha aí para a Giz, tá bom? Então vamos calcular o MMC. Mas MMC, o que significa MMC? Porque significa mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor dos múltiplos comuns entre pelo menos dois números, certo? Então eu vou explicar aqui para vocês os dois métodos de se resolver, dois métodos, o convencional e o método prático, tá? Mas ó, para fazer esse método convencional que eu vou explicar agora, em primeiro momento, é preciso que você lembre bem o conceito de múltiplo. E para isso eu deixo a indicação da aula para que você possa rever esses conceitos. Combinado? Então vamos lá fazer. Para calcular então os múltiplos, o MMC de 8 e 12, eu vou escrever quais são os múltiplos de 8 e quais são os múltiplos de 12. Então olha aqui, gente. Múltiplos de 8. Quem são os múltiplos de 8? Você precisa estudar tabuada, tá? Se você não lembra dos múltiplos, gente, não dá. Tem que estudar tabuada, certo? Para a aula e já vai lá para estudar tabuada e aí você vai acertar tudo. Vai arrasar aqui na parte do MMC. Ó, então os múltiplos de 8 são o 0, o 8, o 16, o 24, o 32, o 40. Mas até onde eu vou? Porque os múltiplos são infinitos, né? Eu vou até qual número? Gente, vai depender. Vai depender do outro conjunto dos múltiplos, né? Porque vai ter que encontrar qual dele vai se repetir nos dois conjuntos. Então eu não posso falar vai até o quinto número. Não dá. Você vai ter que ver a hora que vai se repetir. A hora que você repete, você para. Ou se não deu, você continua. Então vamos fazer mais uns dois aqui, ó. 40, 48, 56, depois viria o 64. Eu gosto de fazer os múltiplos, né? Pensando na tabuada. Agora vamos aqui fazer quais são os números que pertencem ao número 12. Quais são os múltiplos de 12? Então vai ser o 0, o 12, o 24. Tá de olho numa coisa já, né? Mas vamos continuar mais um pouquinho? O 36, o 48, o 60. Eu preciso continuar, gente? Não preciso continuar, não é? Porque eu tenho certeza que você já olhou e falou Deus, para! Igual aquele jogo do para. Parou, né? Então, ó. Eu vou colocar aqui a indicação com os três pontinhos porque eu sei que os múltiplos, eles são infinitos, não é? Muito bem. Agora, diz para mim, então, desses múltiplos do 8 e desses múltiplos do 12, quais são os números que se repetiram? Estão se repetindo, então, que nós chamamos de múltiplo comum, ó. MC, eu vou colocar múltiplos comum, tá bom? Então, os múltiplos comuns são o 0, quem mais que se repetiu? O 24. Comum, gente, é porque eles estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Por isso que é comum. Múltiplo comum. Por isso que eu coloquei MC. Não vai pensar que é o MC que canta as músicas lá, não, tá bom? MC é de múltiplo comum, ok? 0, 24, o próximo que se repetiu foi o 48, depois ele continuaria se repetindo. Mas eu preciso saber quais que continuam ali, né, repetindo? Não. Por quê? Porque quando eu estou calculando o MC, eu quero o menor. O menor múltiplo que é comum. Desses múltiplos comuns aqui, nós nunca colocamos o 0, né, gente? Porque senão o 0 ia ser o MC de todo mundo. Então, o 0, ele vai ser excluído, ele não pode ser o MMC de ninguém. Então, qual vai ser o MMC entre 8 e 12? Qual desses múltiplos comuns aqui, o menor dele? Ou seja, o primeiro que apareceu, não precisa nem fazer mais nada. É o 24. Pronto. Isso aqui é o MMC. Agora, para e pensa na tabuada. Nem precisava escrever tudo isso que eu escrevi. Na tabuada do 8 e na tabuada do 12, qual é o primeiro número que se repete? Aí, você tinha que ser bom de tabuada. Pensar rapidão aí. Qual que é o primeiro? É o 24. Logo, o 24 é o resultado do MMC entre 8 e 12. Aí, é simples assim. Esse que eu fiz é o método convencional. Aí, nós temos o processo prático, gente, que vai ser assim, ó. Você vai escrever, então, os números que você quer aqui, que no caso eu quero o MMC entre 8 e 12. E você vai passar uma barra vertical assim. Para fazer esse processo prático, você precisa saber os números primos. Então, também eu deixo a indicação para que você volte e relembre os conceitos de números primos. Tá bom? Porque aqui, nós fazemos a decomposição sempre em números primos. Aproveita e já vê a aula de decomposição também. Ok? Então, vamos lá. Primeiro número primo que divide pelo menos um dos dois é o 2, ó. 2. Daí, aqui fica 8 por 2, são 4. 12 por 2, dá 6, ó. É como se eu fizesse a divisão, né? Fizesse o risco da divisão aqui, ó. Fizesse. Fizesse, não. Eu faço isso, né? Isso aqui é um jeito diferente. 8 dividido por 2, eu coloco o resultado aqui embaixo. Tá? Daí, 12 dividido por 2, coloco o resultado aqui embaixo. E agora, qual é o número primo que divide pelo menos um deles ali? Continuo no 2, né? Porque são pares. Então, dá por 2. Ó, esse 4, se eu dividir por 2, vai dar 2. E 6 dividido por 2, vai dar 3. E agora? Qual é o número primo que divide pelo menos um deles? Continuo no 2. Mas, e se eu quisesse fazer o 3 primeiro, eu poderia? Poderia. Não vai alterar o resultado final. Mas é que eu gosto de fazer na ordem, tá bom? Agora, aqui, fica 1 e 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Eu não posso pôr número quebrado, né? Número decimal. É só o número inteiro que nós trabalhamos aqui. Ah, então, eu abaixo 3. E agora, quem que dá? É o próprio número 3. Que dá 1 e que dá 1. Mas, e aí? Pronto, já fiz. Como é que eu vou chegar no resultado? Agora, você vem aqui e você multiplica esses números que nós fizemos aqui. Que vai dar quanto, ó? 2 vezes 2 são 4. Vezes 2 são 8. 8 vezes 3. E 8 vezes 3 são 24. Aí, ó. Então, o resultado do MMC, 24. Viu as duas maneiras de se fazer, gente? Processo convencional, método convencional e o processo prático. Esse aqui é bem mais rápido, né? Por isso se chama processo prático. Mas, pra você fazer isso daqui, Antes de aprender isso daqui, de fazer isso daqui, Você tem que saber o quê? Números primos. Se você não sabe números primos, não dá pra fazer por esse daqui. Por isso que os professores ensinam o MMC começando pelo processo, Pelo método convencional, Que é a parte de calcular os múltiplos, Que faz todo sentido, né? MMC, mínimo múltiplo comum. Certo? Então, por isso que você aprende primeiro esse, Pra depois aprender esse. Ok? Porque você já aprendeu o conceito. Aí, você já vai no método prático e arrasa. Ok? Vamos fazer mais exemplos, então? Mas agora, eu vou fazer pelo método prático. Ok? Vamos lá, então? Gente, falei que ia fazer só pelo processo prático, né? Ó, me tesouraram aqui. Falaram que é pra fazer mais um caso, Mostrando aqui o processo convencional. Então, veja que eu já trouxe escrito pra vocês quais são os múltiplos, tá bom? Ó, agora, qual é o MMC entre 9, 15 e 18, ó? Então, eu já escrevi aqui quais são os múltiplos de 9, Os múltiplos de 15 e os múltiplos de 18. Certo? Ó, já fiz a lista aqui pra você. Agora, cabe a você verificar, Dentre agora esses 3, Agora, eu coloquei com 3 o MMC. Aquele primeiro exemplo lá, Nós fizemos entre 8 e 12. Foi 2 números. E agora, eu trouxe com 3 números agora. É do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Só que agora, eu vou ter que olhar Qual o número que é comum Aos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, ó, a gente já sabe que o 0 é, Que já repete. Então, a gente já pode ir colocando aqui, ó, MC. MC de múltiplos comuns, tá? Então, vai lá. Quem são o MC? É o 0, que a gente já sabe que se repete. Mas ele não vai ser o MC. Eu nem sei porque eu escrevi, né? Qual o outro agora? Já tá vendo? Ah, eu tenho certeza que você vai falar qual, qual, qual. Mas, ó, se eu falar o... 60. O 60 é, gente? Não, né? Porque o 60 só tá nessa tabuada E não tá nessa. Deixa eu ver aqui o outro. O 18, gente. O 18, ó, tem aqui e tem aqui. Pode ser o 18? Não. Eu falei que pra ser múltiplo comum Ele tem que estar presente nos 3 conjuntos aqui, Já que eu tenho 3 conjuntos de múltiplos. Você já achou qual é o número que tá nos 3 conjuntos de múltiplos? Tô enrolando você, né? Então, nós temos aqui, ó, O número 90 que está nos 3 conjuntos dos múltiplos. Certo? Então, 90. E aí, eu preciso encontrar quem é o próximo aqui, gente? Não, né? Porque quando eu vou fazer MMC, Fora o 0, tirando o 0, É o primeiro número que aparece. Então, eu já sei que O MMC Entre 9 Entre 15 E 18 O MMC É o 90. Aí, ó. Viu como não é difícil? Tem que estudar bem a tabuada aqui, ó. Porque tá vendo que é tabuada, né? Tem gente, ó, Que acha que a tabuada vai até o 10. Claro que não. Tabuada é uma multiplicação, não é? Eu posso encontrar os múltiplos do 15, Os múltiplos de 18, E quanto que precisar. Certo? E agora, vamos fazer o processo prático agora? Vamos ver se você treinou? Agora, com 3 números, gente. Olha aqui, ó. Então, primeira coisa, Eu vou escrever aqui Um número primo. Nessa fileira aqui, gente, Só vai número primo, tá? Um número primo que divide pelo menos um deles. Tenho certeza que você falou Vai começar pelo 3, não é não? Ah, muita gente gosta de começar pelo 3, Que já vê que Esses três números estão na tabuada do 3. Mas eu, pra contrariar, Vou começar pelo 2. Só porque eu gosto do número 2. É nada, fica na ordem mesmo. Começando por 2. 9 dividido por 2, não dá. Abaixo 9, ok? 15 dividido por 2, não dá uma divisão exata. Abaixo 15. 18 dividido por 2, dá 9. Ok? Agora, quem que eu coloco de novo? O 2? Não, né? Porque aqui não dá pra dividir por 2 nenhum deles. Então, agora o próximo número primo que dá certo É o 3. Bem como você poderia ter colocado o 5, Porque o 15 dá pra dividir por 5. Mas na ordem, né? Eu gosto de fazer na ordem. 9 por 3, dá 3. 15 dividido por 3, dá 5. E 9 por 3, dá 3. Beleza? Até agora? Continuando. Dá por 3 de novo. 3 por 3, dá 1. Abaixo 5. E aqui dá 1. E agora, pra gente finalizar, Qual o número que divide o 5? É o próprio 5, já que ele é o número primo. Daí fica 1, fica 1 e fica 1. Agora, pra eu encontrar o resultado desse MMC, Eu vou multiplicar esses termos que eu encontrei aqui. Esses fatores, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 5, ó. Tá na dúvida? Olha lá, hein? Tô vendo que você tá na dúvida, ó. 40 vai 4, 5 vezes 1, 5, 1, 4, 9, ó. 90, gente. Olha aqui que maravilha. Olha que rapidez que eu fiz isso daqui. Aí eu não preciso fazer toda essa lista aqui dos números, Do conjunto dos múltiplos desses números. Certo? Não é mais tranquilo fazer pelo processo prático? Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado da explicação da Giz. Ah, aproveita aí. Já inscreveu no canal? Ah, ainda não? Não quer inscrever? Aproveita pra se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus